É o GM no beat, emplacar no mais uma, emplacar no mais uma Dois cliques no 22Vip, tá de 10 a 0 nas presença VIP Tá com a beleza em dia, essa mocinha é a vilã do meu filme Hoje ela tá no toque, as recalcadas já ficam em choque Pras inimiga soltou no bigode, se vim toda pá vai sacar do revólver Mãe então desce no chão, mostra que é disposição Tá turbinada, toda empinada, já conquistou o vilão Mãe então desce no chão, mostra que é disposição Eita mulher turbinada, faz equipada que carro de som Moleca de voto, sorriso perfeito, piercing no nariz, tatuagem no peito Seu perfume é carolina, erra sempre onde passa, claro, fica o cheiro Na balada erra mais cobiçada, de morena, rosa, sandália, dá pra na carteira De couro, ouro, ouro no peito, minha francesa e aí vem maquiada Que ela é minha mandraka, né? Tá lá comigo o quadro, eu não tinha nada Hoje eu tô puro, hoje eu tô prata, merecedora de fé Que ela é minha mandraka, né? Tá lá comigo o quadro, eu não tinha nada Hoje eu tô puro, hoje eu tô prata, merecedora de fé Merecedora de fé 2-click no, joint o vip Tá de 10 a 0 nas presença VIP Tá com a beleza em dia Essa mocinha é a vilã do meu filme Hoje ela tá no toque Fazer calcada já fica enxoque Pras inimiga soltou no bigode Se vir toda a fava é sacado o revado Vai então desce no chão Mostra que é disposição Tá turbinada, toda empinada Já conquistou o vilão Vai então desce no chão Mostra que é disposição Eita mulher turbinada Faz equipada que carro de som Moleca de voto, sorriso perfeito Perce no nariz, tatuagem no peito Seu perfume é Karoli, negreira Sempre onde passa, claro, fica o cheiro Na balada erra mais cobiçada De morena, rosa, sandália, da praga Carteira de couro, ouro no pessoal Minha francesa e aí bem maquinada Ela é minha mandraka, né? Tá lá comigo, quadra, eu não tinha nada Hoje eu tô puro, hoje eu tô prata Merecedora de fé, que ela é minha mandraka, né? Tá lá comigo, quadra, eu não tinha nada Hoje eu tô puro, hoje eu tô prata Merecedora de fé Merecedora de fé Merecedora de fé Merecedora de fé A CIDADE NO BRASIL